É o DJ Vinicius Araújo, vida, não grita, tá? Suatê! Bandido! Pega! Pega! Do que hits! Do que hits! Quando a noite caiu Loura zona azul de fuga na pavela Se jogou logo que me viu Estampado desejo de dar a xereca Incrível jogando a polícia Enquanto o balanço lança Pega! Na madrugada! Pega! Noite é uma criança Quando a bunda ela dança Mas por quem sabe que me ganha Incrível jogando a polícia Enquanto o balanço lança Pega! Na madrugada! Pega! Noite é uma criança E quando a bunda ela dança Mas por quem sabe que me ganha DJ Vinícius Araújo Suat, bandido, merda, merda Tô feliz, tô feliz, tô feliz